Olá pessoal, se você não sabe o que é a agnosia auditiva, que é a dificuldade que a pessoa tem de não ouvir direito ou não entender a gente vai te mostrar, vamos explicar, vamos ajudar você a resolver o problema então, compartilha esse vídeo, ajuda a gente, dá o seu like, se inscreve, mas não deixa de assistir o vídeo só esperar a vinheta e vamos conhecer, mas vem com a gente, se inscreve aqui, ativa as notificações, até a próxima Olá pessoal, sou o Dr. Adriano Amaral, fisioterapeuta com 30 anos de sucesso, milhares de pacientes eu estou muito acostumado, aliviou bastante a dor, sentiu alívio na hora, aliviou como por mágica a dor sumiu, parei de chorar, algo aconteceu, vem descobrir isso comigo assista os nossos vídeos, compartilhe, dá o seu joinha, dá o seu like e vem com a gente assista os nossos vídeos, aprenda, se trate, se cure eu ouvi uma vez que se a terapia é bem feita, mas se for com amor, ela é melhor ainda é milagre, te aguardo Bom dia, boa tarde ou boa noite, Adriano Amaral, saúde e fisioterapia aqui no canal eu tenho certeza que você já sabe disso, mas hoje eu vou falar um pouquinho da agnosia auditiva se você não sabe o que é, fica aqui que você vai aprender, vem com a gente os melhores resultados são sempre alcançados quando os pacientes são tratados o mais cedo possível após o aparecimento da incapacidade então se você já entendeu isso, a gente já está um pouco na frente porque as pessoas portadoras de necessidades especiais têm necessidade de participar das tarefas de cuidado pessoal, de autonomia, independência funcional essas pessoas são enviadas para casa sem orientação, sem encaminhamento para profissionais competentes sem uma reabilitação e sem entender a sua fase de vida sou o doutor Adriano Amaral, fisioterapeuta especializado, 30 anos de sucesso na área milhares de pacientes, milhares de alunos me segue aqui nas redes sociais, vamos resolver os seus problemas o fisioterapeuta, o profissional, a família, precisa compreender a natureza da disfunção do paciente reconhecendo esse indivíduo em que fase diagnóstica, em que fase de reabilitação ele está a agnosia auditiva é a incapacidade do reconhecimento de sons não ligado à fala ou a discriminação entre vários sons isso raramente acontece isoladamente com relação a outros desordens de comunicação normalmente os pacientes não conseguem distinguir em uma campainha é um toque de celular, por exemplo, um cão latino ou um trovão, é tudo igual, eles se assustam a lesão está sempre localizada no lobo temporal dominante usualmente a avaliação é feita por um especialista, ou normalmente um médico ou um fonoaudiólogo por exemplo, pede ao seu paciente que feche os seus olhos e identifique os sons ou de onde vem os sons e nós vamos apresentando então nós fazemos soar sinos, tocamos corneta, celular e vamos verbalmente pedindo que ele identifique na ilustração o que está acontecendo geralmente o tratamento consiste em exercitar o paciente nos sons é bastante comum quando tem esses pacientes, eles trabalharem ou em local sem som ou em um local onde eu vou colocando alguns sons específicos ó, anda ou faz o exercício na palma da mão ou no ritmo da música por quê? porque eu quero que ele conquiste a sua independência por isso eu criei o protocolo exclusivo e essa abordagem já ajudou muitas pessoas a conseguirem essa conquista por exemplo, passou uma moto tá? a única coisa que o rapaz da moto acha é que ele tem um motão, né? e é uma motinha mas não vem ao caso, vamos se ele conquistar a máxima independência que ele possa e tudo ele tem muita chance de ganhar muito por isso que o protocolo funciona por isso que falam que eu tenho sorte nos meus resultados eu realmente tenho muita sorte só que quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho conheça a terapia combinada afaste ou minimize os problemas de saúde na sua vida sinta os ganhos imediatamente e dê um tchau pros seus problemas volte a ter qualidade de vida pare de sofrer se você quiser saber mais a gente tem muitos outros vídeos sobre o assunto no youtube ou similares tá? nas outras redes sociais e você vai poder ajudar uma pessoa que tá sofrendo um amigo, um paciente encaminhando ele pra cá nós vamos ajudar a melhorar a qualidade de vida a resolver o problema se for possível se precisar, me chama tá? manda mensagem eu respondo todas tá? me chama no direct do instagram me chama no youtube ou por onde você viu se você me mandar mensagem ou eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você e nós vamos ajudar você a resolver o seu problema se você gostou dá o seu joinha curte, compartilha deixa o seu comentário se inscreve aqui no canal ajuda a gente né? estamos aí com um pouco mais de 600 700 inscritos queremos chegar a 600 mil canal antigo nós estaríamos batendo os 200 nessa época perdemos não vamos chorar o leite vamos correr atrás Adriana Amaral saúde e fisioterapia aqui no canal até a próxima obrigado pessoal com essa eu me despeço se você chegou até aqui um pouquinho da minha família das pessoas que eu mais gosto duas coisas importantes na minha vida a minha família e a sua saúde eu vou lutar como nunca por isso são 30 anos na luta e eu não faço bem eu faço ótimo eu faço com amor eu faço com amor eu faço com amor eu faço com amor